Está tramitando no Congresso uma medida provisória que fez algumas alterações na reforma trabalhista, da qual o senhor foi o principal artífice. Qual é o retrato dessa MP e da dificuldade da tramitação que está se passando? Bom, ela foi editada no dia 14 de novembro de 2017. Então tem um prazo, só 90 dias, 120 dias prorrogados por mais 60. O prazo está praticamente se exaurindo, é 24 de abril, e ela só foi instalada na semana passada. E está um impasse sobre a questão da indicação do relator. Eu acredito que pelo andar da carruagem, como há uma necessidade de ser votado na comissão, em seguida votado na Câmara Federal, depois no Senado da República, se houver alteração, voltar para a Câmara Federal, que não haverá tempo hábil para que ela tramite, ela deverá se exaurir e perder validade. Se isso acontecer realmente, se volta à lei anterior, que é a lei que foi aprovada em 11 de novembro, da reforma trabalhista. Há pontos que precisariam ser mexidos? O senhor já tinha se manifestado que talvez a lei já estivesse redonda, não precisasse desses pontos, mas houve uma, até por negociação política de aprovação, o acordo para essa medida provisória. O que aconteceria na prática? Bom, Luiz, o que ocorreu é que o governo federal negociou com a sua base no Senado da República, onde é provisória. Eu sempre defendi que a lei precisaria tramitar um tempo, um ano e meio, dois anos, para que, maturando a lei, se verificasse quais as modificações necessárias para aperfeiçoar a lei. Não aconteceu. Eu acho que agora isso vai acontecer de uma maneira normal, né? Na hora em que a medida provisória perder a validade, nós vamos ter a lei e nós vamos ter essa possibilidade de amadurecer. O problema da lei hoje é que há um questionamento, que era natural que ocorresse, sobre o direito material, que é o direito que reza, que fala de respeito a questões doutrinárias antigas dentro do processo. Por exemplo, a temporalidade, os contratos vigentes, eles são afetados pela lei ou há um marco temporal de 14 de novembro? Que eu acredito que não. Os contratos vigentes, eles precisam ser afetados pela lei nova. Se o trabalho intermitente, ele é legal ou não é? Se a negociação, ela pode se sobrepor à legislação, mesmo que haja um acordo entre as partes? Então, são questões que, em algum momento, o STF vai derimir. Já no direito processual, não. No direito processual, claramente, houve uma melhoria na qualidade dos processos. Quer dizer, é um número menor de itens que são solicitados e com muito maior consistência. Quem está litigando, está litigando com seriedade. E, ao mesmo tempo, uma diminuição desse número de litigantes. Porque se você não tem o que pedir, você não vai pedir. O senhor mencionou que houve uma queda já significativa no número de processos. Se estima em 50% ou um pouco mais, no Brasil inteiro. Em São Paulo, que é o maior estado da federação, em torno de 70%. Nesse ponto, a lei já estaria em pleno vigor? Ah, sim. Três meses e meio, três meses e quatro meses e vinte dias de lei, com resultados excepcionais. Deputado, há questões que ficaram pendentes, por exemplo, sobre a questão do teletrabalho, por exemplo. O que faltaria ter sido esclarecido para dar mais segurança para as empresas? Olha, eu acho que as empresas precisam procurar, junto aos seus RH, recursos humanos, pessoas que possam se qualificar nessa nova legislação. porque o que a lei disse foi que é possível você trabalhar na sua residência sem a necessidade de controle de ponto e havendo previamente um acordo sobre quem vai definir qual é o equipamento do trabalho que será utilizado. Isso é uma livre negociação entre as partes. Bem como as condições de saúde no trabalho. Como isso vai se adequar ao dia a dia, eu só quero lembrar as empresas que a PGR utiliza essa estratégia há dez anos e é o principal órgão de controle da lei, da legalidade no Brasil todo. Então, eu não vejo muita dificuldade. Eu acho que a turma está precisando estudar um pouquinho mais. Sem nenhuma presunção de querer puxar a orelha de ninguém. Como é uma coisa nova, é importante que os RHs sejam treinados, que os advogados se debrucem sobre o tema, que participem de seminários. E se houver uma necessidade de aperfeiçoamento, o tempo vai dizer.